Fala, autoridades do canal! Eu sou David Oliveira, Martelinho de Ouro. Estamos hoje aqui começando mais um vídeo, hoje falando sobre ferramentas de martelinho de ouro. Antes de começar este vídeo, eu quero apresentar a empresa Sturts Adesivos. É a empresa do meu amigo Gilvan. Se você que está procurando fazer adesivo, seja automotivo, adesivos para colocar na vitrine da sua casa, na vitrine da sua loja, colocar em qualquer canto. Adesivo, gráfica, serviço de gráfica, serviço de recortes. Eu não sei falar tudo o que ele faz, porque não é meu ramo. Mas se é adesivo que você procura, se é algo referente a adesivo, desculpa, eu só sei falar adesivo. Gilvan, Sturts Adesivo. Na descrição aqui do vídeo vai ter o link da loja dele, Instagram, Facebook, telefone. E vai arrebentar. O nerd da cadeira, ele vai mostrar um pouquinho do serviço dele, vai mostrar um pouquinho do serviço que ele fez no nosso veículo. que hoje está divulgando o nosso trabalho por essa... Eu ia falar mundão afora, mas o carro não sai de caixinha. Está ligado. Acompanha aí, acompanha aí. Acompanha aí, acompanha aí. Então, amigos inscritos do nosso canal, em pedidos especiais, um pedido especial, né, de um inscrito nosso, falou assim, Dave, eu estou com vontade de entrar no ramo de martelinho de ouro, mas como fazer, como começar, onde procurar, que ferramenta usar, que ferramenta, como é que é esse negócio? Então, antes de mais nada, para que eu revele para vocês as ferramentas, mais ou menos, né, não vou falar todas as ferramentas, que são muitas. Mas, antes de mais nada, eu quero que você, ó, toque o sininho, dê o like, se inscreva no canal, porque o seu comentário é muito importante. Se você está comentando, se você está dando like, é porque você gostou. E, se gostar, o YouTube entende que o vídeo é bom e o próprio YouTube vai indicar para outras pessoas e, assim, fortalecendo a gente no canal. Então, dá essa moral e larga o dedo no like. Tamo junto. Então, vamos para o que interessa, porque o resto não tem. Você vai começar o seguinte, primeiro de mais nada, o transporte das ferramentas. Não adianta você ter as ferramentas, ter seus ferros lá, mas não tem transporte. Que transporte? Eu tenho que comprar um carro? Não. Não sei se no vídeo já consegue mostrar, mas nós chamamos de case. Eu não sei o nome real dele. Tem gente que chama de maleta, tem gente que chama de case, bolsa. Você tem que arrumar um transporte. Eu escolhi o case, porque esse case aqui em especial, eu não vou falar o nome da empresa, para não dar problema, não sei se... Mas, amém. Porque esse case, ele é muito resistente. Pode chover, está amarrado em nome de Jesus, mas se cair dentro de um rio, cair dentro do mar, né? Não vou... Você já entendeu. A ferramenta não vai estragar, irmão, porque ela tem uma proteção... Vou abrir aqui, ó. Ela tem uma proteção de emborrachamento por dentro dela, com um sistema de vácuo. Não sei se dá para você ver aqui, ó. É um sistema de vácuo, que mesmo que... Quando você está lá no altão, o avião dá aquela... Tem gente que tem dificuldade com o ouvido e tal. Acho que é pressurizar. Acho que é esse o nome. É como se fosse uma carne... Desculpa aí, mas não sei o nome, droga. Então, o case, ele sustenta. Esse negócio aqui é para não quebrar, não trincar o case e danificar o que tem dentro, beleza? Então, o primeiro é você ter uma ferramenta para transporte, que é o case, o bolsa, o que o seu bolso der para comprar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo principal. Martelo. Ah, de onde eu compro o martelo? Entre em contato com a gente, que a gente vai estar dando um amigo nosso que trabalha com venda de martelo, venda de pino, venda de qualquer tipo de ferramenta. Então, nós já falamos aqui do martelo. Vou passar para a próxima ferramenta, que é muito importante. Olha aí. Olha aí, que é muito atraso. Bom, eu chamo de placa. Tem outros que chamam de luminária. E se tem outros nomes também, eu não conheço, só conheço as duas. Para que que serve, Deito? Sem ela, pô, cara, é impossível você zerar uma amassada. Sem ela é impossível você tirar uma amassada. Tem pessoas... É isso que dá no texto, né? Tem pessoas, voltando para cá, que dizem que faz sem placa com a luz do sol. Uau! Você liga lá, não sei se mostra legal aí. Vai ligar ela, ela tem, te dá opções de três LEDs amarelo, como também três LEDs branco. E assim você consegue fazer um serviço com excelência. Ela tem, pô, é elétrica. Liga, a bombinha. Ligou a bombinha. Já suga em qualquer parte do carro. No plástico, no vidro, na lata, dependente de quem carga alumínio. Então, essa bombinha aqui, essa placa é top. O único defeito que eu acho dela, que alguns martelinhos vão concordar comigo, é o peso. Só Deus na causa. Vou passar para o próximo. Essa ferramentazinha simples, que muita gente usa, aquele negócio, né? Tem problema e tal, usa para a muleta, a muleta, não sei o nome. Mas isso aqui a gente usa para poder segurar, apoiar o capu, apoiar a porta, a gente vai fazer, apoiar uma tampa de mala. Muito importante. O que mais? Vamos lá para esse cara aqui, que eu chamo de cambão. Ou haste, não sei qual o nome dela. Eu não estou mostrando todas. Aqui eu estou mostrando aqui, que eu vou pedir para o mestre da cadeira colocar depois uma foto. Não sei se tem condição de colocar uma foto. De todas juntas. Porque eu uso apenas sete ferramentas para fazer qualquer tipo de amassado. O que é isso, David? Sete ferramentas. Você não precisa de comprar um monte de ferro para ficar caro, porque o martelinho de olho, tudo é caro. Então, as ferramentas que eu estou mostrando aqui, você já consegue fazer a maioria dos amassados. Então, isso aqui é um cambão médio, que você consegue fazer ali para a lama. Às vezes a porta, consegue fazer pela porta, porta traseira, pela tomada. Se a porta da frente não tiver vidro, você consegue fazer por cima. Ah, David, tá, mas e aí? Como é que faz? Irmão, fica coisa... Entra em contato com a gente, que a gente ensina a fazer. Esse cara aqui, ó, a bombinha. Para que que serve? Como eu fui ensinado, né? Como eu fui ensinado, um amigo que me ensinou, tá bom? Ele sempre disse para a gente para evitar na desmontagem do carro. Porque, infelizmente, a gente pode dar sorte de quebrar alguma coisa. Então, eu sempre trabalho no foco de não desmontar nada. Então, usa essa bombinha para fazer serviços na parte da porta, né? Coloca ela ali entre o vidro e a parte da lata. Fecha aqui o registro dela. E vou dando a pressão, ela vai inflando. E assim ela afasta o vidro, que vai me dar a opção de colocar ferramenta. Junto com ela, tem essa ferramenta aqui que a gente chama de glassave, protetor de vidro. Aí vai do profissional, né? Eu me arrependo de ter comprado isso daqui porque eu paguei 80 reais nesse negócio. Eu fiquei muito revoltado, né? E logo em seguida veio um vendedor que me quer me vender outro a 40 reais. Então, imagina! Eu fiquei muito revoltante. Mas isso aqui é muito importante para quê? Para não arranhar o vidro. Coloca ele, coloca a bombinha, dá pressão. A ferramenta apoia aqui entre o vidro e a lata. E você faz o serviço sem danificar o vidro. Vamos lá para o próximo. Agora a gente vai para as ferramentas. As ferramentas brutas, vou pegar logo tudo aqui porque o vidro vai ficar longo. Bom, essa aqui eu já falei uma vez que eu estava usando até para fazer paralama. Você consegue mostrar no vídeo. Eu chamo ela de 90 graus pelo ângulo que ela tem, né? Eu uso para fazer porta, que é recomendável para porta, mas também uso para paralama. Onde ela couber eu vou colocar porque eu só uso 7 ferros, né gente? Então, esse outro cara aqui, que a gente chama de ferramenta esquerda-direita. Esquerda-direita. Por que, ali, esquerda-direita? Tem uma para a esquerda e outra para a direita. Essa aqui é a grande, ferramenta grande. Que eu vou te mostrar a pequena dessa daqui também, ó. Esquerda, direita, pequena. E também tem um jogo, tem um jogozinho da média. Por que eu uso só a grande e a pequena? Porque aonde vai a pequena, a grande é ruim demais, né? Então, caramba. Não precisa da média, tá? Você compra se você quiser. Ferramenta pádua, ela é fina, ela entra, entra a travessa. Aonde a 90 graus não chega, ela vai chegar, tá bom? Existem várias também, vários modelos de pádua ou rabo de peixe. Eu não sei como é que as pessoas gostam de chamar ela. Então, existem mais finas, existem mais grossas. Por que, para fazer na parte onde tem travessa, ela é muito importante. Essa aqui é a média. Tem também a pequena. Você vê que ela é mais fina que a outra. Então, vamos lá. Então, essa é a pequena. Pádua pequena. Que dá para você fazer ali capu. Mais capu, tampa de mala, né? Porque ela te dá uma ótima opção de você fazer as travessinhas ali. Deixa eu ver o que eu tenho mais. Partes de ventosa. Deixa eu fazer primeiro pela pistola, né? Desculpa aí, ignorar. Mas essa aqui é a pistola que você vai encontrar em qualquer canto aí, cara. Pistolinha, que eu fiz a adaptação para a imã, para você não ficar descendo a coluna direto, que a gente vai ficando velho, na coluna cansada. Então, você apoia no carro e trabalha com a pistola. Pistola. Ventosa. Que são conhecidas, como já falei em outro vídeo aí, chupetinha. Ventosinha. Você vai colocar... Esqueci o nome do bendito. Silicone. Colocou no local lá, onde está amassado. E vai repuxar com a repuxadeira. Engatou. Segurou com o dedão aí. Assim o amassado vai voltar em nome de Jesus. E você vai conseguir fazer o serviço. Tem um monte de chupeta. Vários modelos de chupeta e marca. Isso aí vai de acordo com o seu bolso. O pino. Não sei se eu falei do pino, mas está aqui. Esse é um pino que eu uso muito para granizo. Tá bom? Tem outro pino. Que esse aqui eu fiz, ó. Comprei no carro, eu fui uma chave de fenda. Um real e dezenove. Dei caramba. É isso aí. O pino já bateu em Porsche. Já bateu em vários carros top. Cadillac. Nossa. O pino aqui, sem ele, eu não sou nada, velho. Aí eu adaptei, cortei, cortei a cabeça, botei cola aqui em cima por causa do impacto. Lixei. Está perfeito para trabalhar. Pão bonito e barato. O que não pode faltar? Gancho. Esse ganchinho aqui, irmão, você resolve praticamente tudo com esse ganchinho. Ah, mas para que ter sério? Você vai fazer um serviço no teto. Arrigou o teto. Prendeu lá. Vai ficar preso. De repente, você vai pegar o cambão. Engatou. Está preso. Te dá o apoio para você fazer a alavanca e levantar o amassado. Em nome de Jesus, com excelência. Bom, e agora a dica principal é essa colher. O que é isso, David? Não pode faltar. Não pode faltar essa colher. Não pode. Por quê? Na hora do aboio, na hora do almoço, você vai comer com o quê? É com a colher, David. Quero chamar a sua atenção do seguinte. Que você assista esse vídeo. Faça aqui as suas perguntas no comentário a respeito de ferramentas. Se você tem alguma dúvida como utilizar, como melhorar. Mas só existem essas sete ferramentas que foram mostradas. Qualquer dúvida, digite aqui no canal. Ih, rapaz. Qualquer dúvida. Rapaz, garrou. Cacildes, velho. Comente. Isso. Qualquer dúvida, comente aqui nos comentários. É mesmo, é? Assim a gente vai... Na verdade. Escreva aqui nos comentários a sua dúvida. E assim nós vamos fazer outros vídeos referentes a ferramentas de acordo com a sua dúvida, com o seu comentário. Graças a Deus saiu, pai. Você que ficou até o final deste vídeo, eu quero chamar sua atenção para este vídeo que o YouTube indica e para este vídeo que é o vídeo mais acessado do nosso canal. E aí E aí E aí